Vá, Amandinha, ensina ele a engolir. Acho que não engoliu, não. Ensina ele a engolir. Você já engoliu, se eu soubesse? Engula assim, ó. Isso. Vê se ele engoliu, Amandinha. Engoliu, aí. Ai, que fofo, meu Deus do céu. Fofo, fofo. Tchau, amor. Ó, papai. Dê tchau também pra mim, vá lá. Dê tchau assim, Amandu. Que ela tá filmando. Ah. Não tá. Dê tchau, depois nós vamos olhar o senhor ali na televisão. Tchau. Dando tchau. Pronto? É pra engolir. Fofo, fofo, fofo. É pra engolir. Eu lhe ensinei, vou a engolir aqui, ó. Engoliu? Fofo, como é meu nome? Como é meu nome? na oppressed. Me, me, me. Me, me, me. Me, me. E aí